Salve, salve, bom dia, muito bom dia, bom dia, ilustríssimos! Como é que foram aí os dias maravilhosos de muito conteúdo? Professores são sempre muito bons, são excelentes. Então, senhores, é com essa continuidade que eu vos convido a continuar ligadinhos com a gente até meu dia e vinte com muita informação e ontem nós fizemos aí um verdadeiro apanhado, né? De vários modelos de questões envolvendo várias partes dos nossos conteúdos estudados até aqui, já lembrando um pouco como é que vai se comportar isso em nossas provas. Então, não perda de jeito nenhum as nossas aulas com esse intuito de estarmos aí revisando, trabalhando, vendo conteúdo novo, rememorando algo que ficou assim meio que esquecido, revisitando competências e habilidades, tá? Então, desejo a todos vocês um excelente dia de muito conhecimento, de muita luta. Nada nessa vida é fácil, mas temos que fazer por onde e é com essa certeza que vocês estão aí trilhando um caminho que lá na frente vocês vão olhar para o dia de hoje e dizer valeu a pena. Então, aí como é que está o pessoal de Bom Jesus, Capitão Gervásio de Oliveira ou Napoleão, pessoal lá de Iuma, Isaías Coelho, Jaicó, Jerumênia, não é? Nós temos aí pessoal de Pedro II, não é? Conosco, olha só. Tudo bom, Carlos Zeus? Senti sua ausência ontem. Ribeiro Gonçalves, Padre Marcos, muito bacana. Muita gente aí com presente conosco, né? Muito bom dia. Ontem nós falamos muitos detalhes envolvendo as questões inerentes à justiça, moral, direito, o que é lei, o que é norma. Revisitamos ali as informações com relação ao código civil francês, vimos as suas características e assim por diante. Em nossas aulas, gente, sempre nós temos essa ideia ficta, né? De estarmos revisando o tempo todo, mostrando para vocês aonde o conteúdo se conecta com o atual. Então, nós vamos dar continuidade com essa visão de justiça, de equidade, de extinção direito moral, tá? E isso tudo faz parte de todo o conhecimento necessário para o domínio do sistema normativo. Dentro dessa questão, é simplesmente desenvolver uma visão mais apurada, mais sensível sobre as mais variadas linhas de conhecimento que vão permear aí outras áreas específicas, né? Você vai observar que muito do que foi e está sendo estudado aqui nessa disciplina, você volta a encontrar numa mesma perspectiva universalizada em outras áreas na questão do direito civil, como já vimos várias vezes, né? Falamos aqui sobre contrato, falamos sobre as relações jurídicas, falamos dos direitos de obrigação, nós vimos aqui algumas pinceladas com relação ao comportamento do direito penal, processo penal, nós vimos aqui algumas coisas com relação à Constituição Federal, alguns artigos, o comportamento que ela nos aduz positivamente com relação à hierarquia, a hierarquia das leis, tá? E a sua pré-visibilidade com relação à igualdade, proporcionalidade, a defesa dos nossos direitos, das nossas, né? Das nossas obrigações, dos nossos deveres. Nós vimos aqui, por diversas vezes, como é que se comporta o alinhamento entre as várias, variadas definições, os conceitos, os grandes pensantes, tá? E sempre deixamos com vocês essa parte de resolução de questões. A gente faz uma no início, desenvolve o conteúdo do dia, relembra tópicos, aí tem hora de praticar e sempre fica questões para que vocês possam estar resolvendo em casa e trazendo para nós as dúvidas. Eita, professor, mas é muita coisa. E é com essa vibe que eu te convido, né? E se fazer presente, pega teu caderninho, vamos logo aí relembrar alguns alguns acontecimentos ocasionados no dia de ontem. Nós vimos que para a questão aristotélica, a visão aristóteles, né? Aristotélica, nós vimos que ele pegou todo o seu know-how, né? De conhecimento, verificou o comportamento da época que vivia e começou a traçar suas linhas teóricas, onde ele deixa sempre em voga a questão da virtude, né? Do homem virtuoso, tá? Porque ele pegou muito, mas muito de grandes outros filósofos e aí eles foram, obviamente, coadunando informações até chegar aos dias de hoje e que fazemos muito uso no arcabouço jurídico brasileiro. Então, nós percebemos que além da questão virtude, proporcionalidade, as questões aritméticas, onde eles procuram visualizar o quanto, né? A quantidade proporcional, nós percebemos que houve ali um interesse em classificar a justiça que é usada até os dias de hoje. Ele foi um dos pioneiros em visualizar a justiça sobre esse prisma e veio do dia, da época até os dias de hoje. Então, nós falamos na aula de ontem, e eu já tô percebendo ali, Pedro II nos dando ali a alternativa, né? E vamos já falar sobre isso. Nós percebemos que Aristóteles, ele pode ser esquematizado na sua divisão de justiça geral e justiça particular, né? Nós colocamos justiça geral e justiça particular. E eu falei pra vocês que na justiça particular você vai ter mais duas, tá? E isso em termos pra você sempre pesquisar, verificar as características, porque com certeza são itens assim, que permeiam as provas e vocês vão ser sempre convidados a estar lembrando desses itens. Então, lá na justiça particular, você tem o que chamamos de justiça corretiva e o que chamamos de justiça distributiva. de uma maneira geral, os senhores vão encontrar sim, tá? Mas, nós aproveitamos e sempre colocamos várias outras informações para que se deixe ainda mais enriquecido o nosso momento de aula. Então, ele pergunta assim, qual a classificação de justiça para Aristóteles? E aí ele fala que há em Aristóteles duas formas de justiça que denomina-se de distributiva e a justiça corretiva ou comutativa. justiça doméstica, nós vimos a existência dela também e naquela, naquele momento ele já preconizava as questões atinentes às relações familiares, né? Então, nós temos que sempre estarmos a permear tais informações. Por quê? Porque quando nós vamos ser treinados para resolver questões e manter uma linha de reflexão, a primeira coisa que ele vai querer saber de cada um de nós é se sabemos o que é, para quê que é usado e característica. Sempre nós vamos estar sendo testados no saber com esta visão, tá? Então, aqui, para você que já respondeu em primeira mão que está correto, o primeiro polo a responder foi Pedro II, parabéns aí o pessoal de Pedro II, sempre muito atencioso e participativo. De fato, há esta classificação, vocês vão encontrar várias outras, mas sempre a gente procura ir depurando aquela que é mais usual e a que você vai ver com mais frequência. Então, não perda as nossas aulas, sempre a gente está dando toques aí, né? De refinamento de informação e aí a gente sempre olha de um caráter amplo, né? De uma forma bem dinâmica, mas procuramos ir verticalizando até chegar ao molde que você vai ver muito nas questões ilustrativas de trabalho, o mundo processual, como é o comportamento dessas informações e no quesito prova, né? O aluno sempre fica me perguntando, professor, e a prova? Então, para você que tenha acompanhado, participado das aulas, você procura rever as aulas no gravado, porque tem muitos de vocês que têm um horário para sair por conta que ainda vão estudar na parte da tarde, você está indo no caminho correto. Então, ficou com dúvida? Manda para mim a sua dúvida, eu já coloco no slide da semana que vem, trago outros exemplos, porque o importante aqui é você, certinho? Então, Pedro II, mais uma vez, parabéns aí pela assertiva. Vamos avançar? O que é que nós temos ainda de relembrarmos de aulas anteriores, no caso de ontem, e outras que se passaram e que corroboraram, né? Para que pudéssemos ter a informação do que é justiça geral. Ele diz o seguinte, o que é a justiça geral? Ele vai falar que a justiça universal ou geral é a justiça em sua totalidade, abrangendo a legislação e a comunidade por ela protegida, encontrando aplicação na vida política, encontrando aplicação na organização comunitária. Se a lei, ela é uma prescrição de caráter genérico e que a todos vincula, então o seu fim é a realização do bem da comunidade. E aí, se fosse que pudéssemos trabalhar com uma questão dessa e solicitássemos aí as questões previstas, né? Sobre se é verdade ou não. O que é que vocês me dizem? Nós temos ali mais uma assertiva, né? O que é a justiça geral? Justiça universal ou geral é a justiça em sua totalidade, abrangendo a comunidade, a legislação por ela protegida, encontrando aplicação na vida política, na organização comunitária, muito bem. Ainda na vibe de vamos praticar, relembrando, né? Então, para que serve a justiça? Será que esse ponto aí, ele encontra guarida nessa afirmação aí? O que é que vocês acham? Que a finalidade da justiça é a transformação social? Nós vimos na aula de ontem, quando nós estávamos trabalhando sobre a questão de direito e moral, né? Nós vimos. Então, nós vamos verificar que a finalidade da justiça, ela é a transformação social, tá? É a construção de uma sociedade justa, mas não temos previsibilidade na questão da nossa Constituição. E aí, gente? Pelo contrário, né? Nós temos, sim, previsibilidade em nossa Constituição. Então, vocês vão perceber que essa previsibilidade, ela está presente lá no seu artigo 3º da nossa Constituição Federal. Não é à toa que ela é chamada de Constituição Cidadã, tá? Então, a questão lá ficou errada, porque ele disse que não tinha, né, Carlos Eus, previsibilidade. Claro que tem previsibilidade, tá? Claro que tem previsibilidade. No próximo tópico, nós vamos verificar aqui o que é a justiça distributiva para Aristóteles. Ontem, nós vimos por diversas vezes a questão voltada para o nome distributiva. Vocês lembram disso? Justiça, em sentido particular para Aristóteles, está ligada à divisão dos bens na sociedade. Falamos agora há pouco no início sobre as questões de proporcionalidade, né? O homem virtuoso, tá? Ele fala muito de virtude, tá? De proporcionalidade. Ele fala muito dessa questão quantitativa ser igual ao justo, né? E aí, ele diz que a justiça distributiva, distributiva, assim nos diz que os bens têm que ser divididos a cada um segundo os seus méritos, tá? Então, também está correta, né? Segundo os seus méritos. Nem há mais, nem menos. É cada um dentro da sua proporcionalidade. Da sua proporcionalidade. Muito bem aí, aos ilustres, vamos mais. O que é a justiça universal para Aristóteles? Nós vimos em vários momentos que ele tem uma concepção universalizada, né? Geral, tá? E aí, o que é a justiça universal? Será que nós podemos dizer que é a justiça que diz respeito ao exercício de todas as virtudes? Trata de fazer o que é certo em sentido amplo, tá? Então, se você está dizendo aqui que também está correto, muito bem. Ele chama de justiça universal. Esse o que é certo em sentido amplo. É o exercício de todas as virtudes. Nós podemos ainda visualizar a questão da justiça distributiva. Será que eu posso dizer que a ideia central da justiça distributiva é o tratamento comparativo, proporcionalidade e necessidade? Sendo essa uma função do Estado perante a sociedade. E aí, na tua opinião, Carlos Eus, Pedro II, Isaías Coelho e os demais polos aí que estão participando, o que é que vocês acham? Então, olha só. Falou no quesito comparativo de proporcionalidade e necessidade, sendo essa uma função do Estado, eu tenho que observar que isso, ela antevê a questão da sociedade como um todo. Então, ela vai trabalhar nesse quesito distributiva. Então, anota aí quem errou. Anota aí quem errou, tá? Para colocar essa informação. Anota slide tal, eu errei. Revê justiça distributiva. Para não acontecer essas situações. Bacana. Até aqui está todo mundo junto. Pessoal aí de Rio Grande, Pedro II, Padre Marcos, Muricidos Portelas, Júlio Borges, Joaquim Pires, João Costa, Jerumenha, Jaicós, Carlos Eus, Iuma, Capitão Gervásio Oliveira, Caldeirão Grande, Bom Jesus III. Muito bem. Vamos lá continuar. São Lourenço, né? Vázia Branca, Vera Mendes, São Braz, aí nós temos Santo Antônio de Lisboa, né? De Lisboa. Bacana. Olha, não vão esquecer desses pequenos detalhes. Quando se falar em justiça, você vai lembrar, rapaz, como é que é a classificação. Ah, o professor falou muito da distributiva, da comutativa, da justiça geral, da justiça particular, da justiça social. Ele fez até um mini gráfico. Tem lá umas teorias. Ele fala sobre a teoria, a teoria dos círculos, aonde eles se encontram, tá? Ele fala um que diz que o direito é em menor quantidade, a moral é mais quantidade. Eu fiz aqueles desenhos, assim, bem lindos. Vocês lembram? Pois bem. Vamos aqui um pouquinho mais adiante, gente. Justiça substancial. Olha só, gente. Substancial. Aquela que decorre dos princípios direito natural. Gente, princípios do direito natural. Estão estes descritos na lei. Lá daquele momento onde nós estudamos o direito natural, o justnaturalismo, o direito positivo, o justpositivismo. Estudamos críticas ao positivismo. Nós vemos o que é o direito positivo, o direito subjetivo. Então, gente, cuidado. Quando eu falo em universalização, quando eu falo em direito natural, é aquele que já está a partir do momento que vemos o mundo. Então, ele fala em descritos em lei. A problemática que ele fala, descritos em lei. Olha aí a problemática. Se é direito natural, não tem essa questão que está descrito em lei. Me diz aqui uma coisa. Será que tem algum lugar na lei dizendo que eu não tenho, eu tenho, o direito de comer? Precisa ter esse artigo, essa lei? Precisava verificar esse tratamento albergado lá na Constituição? Claro que não. Será que tem que ter uma lei me dizendo, olha só, que eu tenho o direito de tomar banho todo dia, de beber água? Será que tem lá, tem que ter uma leizinha dizendo, eu tenho direito à vida? Será que precisaria disso, gente? São situações que naturalmente, a partir de nossa existência, elas se tornam, é algo universalizado, é atemporal. Ah, você tem direito a comer até tal dia, ou até tal ano. Você tem direito a viver até tal dia, ou até tal ano. Não precisa estar tipificado. Não precisa. Vocês lembram dessa aula? Nós trabalhamos isso nessa aula de direito natural, tá? E vimos lá a questão de quando surgiu o positivismo, como surgiu características e as críticas ao positivismo. Vimos em que momento, né, podemos chamar de justpositivismo, ou justpositivismo, como gostam de dizer, tá? O justnaturalismo. Nós vimos as características e aí nós percebemos que um, ele é positivado, o outro, nem sempre. Não precisa estar tipificado, descrito em lei, para nós termos a manutenção dos nossos direitos, que são direitos universais. Tá? Esses que eu terminei de falar. Então, o erro foi aí, ó. Eu preciso dizer, nesse exato momento, que estes são descritos ou não na lei. quando se fala nesse quesito de direito natural. Eu queria aí pontuar agradecimentos ao Carlos Eus pelo chat aberto ali do YouTube e Pedro II, como sempre, juntamente com Isaías Coelho, são sempre muito participativos os polos aqui e eu os agradeço por demais. Vamos ainda, gente, avançar um pouquinho mais. O que é que nós temos aqui? Justiça comutativa. Opa, vou anotar. O professor falou muito em justiça distributiva, ele falou muito nessa comutativa. Comutativa, gente, olha só, presente nas relações sociais de troca, sendo que as partes devem dar e receber numa proporção matemática. Eu, olhando num contexto geral, eu poderia dizer que ela está correta, não é? Exatamente. Eu poderia, num contexto geral, dizer, ó, proporção matemática. Pronto, tá certo. Mas essa proporção matemática, ele tem um que a mais? Ele diz que, ele diz que, tá? Matemática. E ele fala que uma troca, ela é justa, né? Dentro dessa proporcionalidade matemática, quando os produtos que foram trocados, equivalem-se exatamente e quantitativamente. Então, dentro do texto que nós lemos no dia, nós percebemos que faltava essa parte que está sublinhada. Então, ele deixou um pouco solto, né? Ele deixou um pouco solto essa partezinha. Então, sempre procure visualizar as questões da igualdade, de quantitativamente, da qualidade do que foi trocado. Porque, senão, eu poderia, numa relação de troca, trocar água por pedra, e aí, como é que nós iríamos otimizar essa equivalência, essa proporcionalidade? Muito bem. Mas, vocês entenderam o que o texto na época dizia? Ele dava exemplo sobre isso. Tá bom? muito bem aí, parabéns mais uma vez, a galerinha aí, sempre muito atenta aos pequenos detalhes. Tá? Olha assim, vamos para mais uma. O que é a justiça distributiva? Para ver se vocês estão prestando atenção. Justiça, em sentido particular para Aristóteles, ele está ligado à divisão dos bens. Sim ou não? Então, a justiça distributiva nos diz que os bens têm que ser divididos a cada um segundo os seus méritos. Certo ou errado? Vamos verificar aí quem está prestando atenção? Eu não me canso de dizer que a justiça pode ser classificada também como, vamos lá, distributiva, comutativa, geral, social. Agora há pouco eu falei para vocês sobre isso. Tá? Será? Muito bem. Então, estão prestando atenção? Ficou alguma dúvida nessa, gente? Você vai anotar no seu caderno. O professor falou mais uma vez em justiça distributiva. É muito importante, né, João Costa? Eu ter essa análise. Muito bem. Ainda continuando, vamos dar continuidade nessa questão dessa visão de justiça para Aristóteles, né? Para Aristóteles, gente, o homem é um animal político. Sendo assim, ele não vive separado da polis. O que é a polis que nós falamos, gente? Vocês lembram? Nós estávamos falando da polis lá quando estávamos na época da Grécia. Nós fomos ali na Roma. Nós fizemos uma viagem no tempo. Posteriormente, tivemos essa viagem aqui, encabeçada pela professora Keuri Campillo, que nos deu uma contribuição muito fecunda com relação à evolução histórica da humanidade e à evolução do direito. Então, a polis grega encarnada na figura do Estado é uma necessidade humana. Cuidando da vida do homem, como o organismo precisa cuidar de suas partes vitais. O homem que vive completamente sozinho não é humano ou é um animal ou é um Deus. Não são palavras minhas, são de Aristóteles. Então, ele fala que o homem ele nasceu para viver em coletividade. O homem é um ser social. Mas quem é que cuida desse nosso lado das relações? Nós tínhamos que ter algum mecanismo, algum dispositivo, algumas ferramentas que propiciassem nós vivermos em urbanidade, em paridade, em proporcionalidade, em progresso. Porque, senão, nós iríamos cada um fazer o que bem entendêssemos. E aí, por contrapartida, nós iríamos por muitas vezes praticar o ato da injustiça. Porque, se nós formos perguntar um ao outro o que é justiça, isso fica muito solto. E a relevância de se achar o que é justo vai depender da situação em que se esteja passando. Se é algo que vai beneficiar, nós costumeiramente dizemos que é justo. se é algo que não beneficia, costumeiramente dizemos o que é injusto. Por assim, visualizar o direito, ele progrediu, não é? E ele teve esse progresso junto com a sociedade. Observado o grau de relação existente entre os seres e a multiplicidade dessas relações, o direito, ele foi progredindo e, olha, foram muito, muito, mas muito tempo, olha, muitos tempos tenebrosos, outros de assertivas, outros de erros, não é? Nós podemos aí verificar as várias escolas, os vários pensantes, as várias correntes filosóficas que permeiam o cerne jurídico até os dias de hoje. E muitas dessas observações da vivência desses grandes estudiosos, dessas grandes teorias, elas estão presentes até o nosso dia de hoje. Se você observar e fizer aí uma pesquisa depois com calma, vocês vão verificar das justiças que nós estudamos com a visão aristotélica, muito está presente na Constituição, no direito penal, quando você fala, por exemplo, em a questão que se procura visualizar se foi, se teve dolo ou culpa, muito dessa questão de se ter a visão de procurar saber se teve dolo ou culpa para tratar de uma proporcionalidade dentro daquilo que você cometeu, dentro daquele ato que foi, digamos assim, que eu infringi, vem dessas grandes correntes filosóficas, desses grandes estudiosos, desses grandes doutos. Já imaginou se não se tivesse esse amadurecimento jurídico, tratássemos tudo como se fosse uma única régua? Já imaginou se não tivéssemos as grandes escalas interpretativas, as fontes do direito, os princípios gerais do direito, se todos fossem julgados por uma única régua, a mão pesada do Ius Puniendi, não, você é colocado dentro das circunstâncias do que foi praticado. E aí eu dei vários exemplos para vocês. Dei o exemplo de quando eu estava passeando com meu cachorrinho Lulu, outro exemplo que até o meu diretor está fazendo aqui uma arte, que é quando eu estava na minha Pop 100, quando eu estava no meu momento de sexta-feira e eu estava sextando na minha náticaverna, colocando lá o meu Peter Tosh no grau máximo, já imaginou? Aí eu fui falando para vocês, item a item, desses acontecimentos. Então, olha, tudo é dentro de uma questão de proporcionalidade. Até para nós, termos a contrapartida do Estado, tem um conjunto a ser observado. E o que é isso? Fruto de uma escala evolutiva do direito, fruto de uma escala evolutiva da sociedade. Por isso que eu falei para vocês que o direito é fato social segundo um grande jurisconsulto. Ele nasce da necessidade de todos os indivíduos se correlacionarem das mais variadas formas em coletividade. Então, ele é um mecanismo propulsor da manutenção de previsibilidade da conduta humana em sociedade. Quando nos falta moral, ou se você preferir dizer falta ética, ou se você prefere dizer que nos falta processo de empatia, educação, quer que eu digo? Chega o direito através das mais variadas previsibilidades comportamentais, e ali, se eu infringir, se eu exteriorizei, praticando aquele ato, eu tenho certeza que eu vou ter ali uma sanção, uma contrapartida, porque eu não tenho só direito, eu também tenho os meus deveres, eu também tenho as minhas obrigações. Certo até aqui, senhores? Então, o que eu posso ainda dizer sobre esse cidadão? Vamos lá. Contudo, para regular a vida em sociedade, é necessário o que, gente? É necessária lei. Obedecendo aos critérios de que? De justiça e equidade. Como dizia o direito romano, os preceitos jurídicos são viver honestamente, não lesar a ninguém e dar a cada um que lhe pertence. No âmbito jurídico, senhores, as primeiras noções de justiça, elas foram apresentadas por Aristóteles. Ele parte do contexto da polis para definir e conceituar as relações do direito e da lei na vida social. Vamos relembrar mais um ponto, a ideia de equidade. A equidade, senhores, ela, bote aí, a equidade, ela nasceu na Grécia, com esse nomezinho aqui que eu não vou me atrever a ler. Quando se discute sobre o nascimento da equidade, não há como não citar maior referência no assunto. Adivinha quem? Ele, Aristóteles, que definia equidade como a justiça no caso concreto. O filósofo abordou o tema em duas grandes obras, ética, anicômaco e retórica. Aristóteles diferenciava a equidade da justiça e colocava equidade como superior, por acreditar que somente a equidade poderia se flexibilizar a ponto de oferecer o que seria mais justo para cada caso específico. Ao contrário da justiça, que seria universal e não tinha como oferecer o mesmo tipo de adaptação. Porém, gente, mesmo diferenciando, Aristóteles ressaltava que existia uma forte relação entre justiça e equidade, pois ambas tinham sempre um propósito benéfico positivo. Muito bom dia, São Brás. Me diga aqui uma coisa, gente, eu poderia sim afirmar, pelo que nós já vimos de equidade em outras aulas e nós até respondemos várias questões sobre isso. Eu poderia dizer que, vamos lá, o juiz, eu fui lá nas fontes do direito, ótimo, como um mando figurino, seguindo passo a passo, aí está tudo lindo, mas aí o juiz, ele poderia se dar ao luxo de a qualquer tempo, a qualquer momento, ao seu bel prazer, não há vontade dele usar equidade? Sim ou não? Vocês estão começando a ver aqui que Aristóteles, ele deu essa ideia, da interpretação, da adaptação da lei, mas aí me responda, vamos supor que tivéssemos ali um lacunamento qualquer, e aí uma relação que não é albergada, não é positivada ali, né? E aí, o que é que vocês podem me dizer? sim ou não? O juiz a qualquer instante, na vontade dele mesmo, ele, ah, eu vou usar equidade aqui pra, pra, é, dissolver esse imbróglio agora, porque eu sou a autoridade máxima, e aí? Sim ou não? O que é que vocês acham? Tudo bom, ilustre Tarcísio? Professor Tarcísio, lá de São Brás? Claro que não, né, gente? Nós observamos, quando nós estávamos estudando esse quesito, que para que o magistrado possa fazer uso da equidade, ele tem que estar perfeitamente disponibilizado em, em lei, não é a qualquer momento, bel prazer do próprio juiz, não é? Nós vimos que tem que estar lá, positivado na lei, tá? Porque senão seria muito interessante, será que nós teríamos uma segurança jurídica? Ah, hoje eu acordei bem, vou julgar sim, por equidade, ah, hoje eu não acordei bem, não, não vou julgar por equidade não, que vai ser dessa forma, então seria o que? Dois pesos e duas medidas? Então, isso seria muito perigoso, eu estou falando assim de uma maneira bem suave, bem tranquila, para vocês poderem entender, né, e aí, obviamente, que no momento mais técnico, nós vamos comportar um texto, para que vocês possam ver isso na prática, certinho, senhores? então vamos um pouquinho mais adiante, a equidade é, portanto, para Aristóteles, o seguinte, o método de aplicação de lei não escrita para remediar a aplicação da lei escrita, enfim, para esse autor, a equidade tinha como função atenuar, atenuar os rigores, né, atenuar o rigor do direito, tá, atenuar o rigor do direito rigoroso, como regra proporcional da própria justiça, a cada um conforme o seu mérito, tá, a equidade como justa correção do justo rigorosamente legal, como corretora das leis limitada na sua função, porém, ao procedimento judiciário, ao chamado juízo de equidade, como hoje mesmo se estabelece no código de processo civil, né, artigo 127, 1109, tá, e artigo 20, você vai observar lá, tem muita leitura, colocando aqui algumas situações para vocês, se é na Grécia que a equidade nasce, é em Roma que ela se desenvolve, juridicamente, para compreender a equidade no direito romano, é necessário conhecer seu termo romano equivalente a equitas, né, que significava basicamente igualdade, simetria ou proporção, vocês observam que sempre nós estamos nos dando com esse termo, né, proporcionalidade matemática, simetria, igualdade, apesar de não se considerar um termo sinônimo, a esse, né, que nós estamos lendo ali embaixo, na Grécia, ambas tinham sentido de modelo ideal de justiça, tá, que poderia corrigir, poderia corrigir a rigidez de uma norma geral e abstrata, enquanto que a, é, esse termo da Grécia construiu uma norma como um princípio ético, que se identificava com a justiça, esse do romano, né, não criava normas, apenas adaptava o ius direito a cada caso, por isso, não era superior ao direito, já que se, é, fazia parte, parte dele, tá, aí um bom, uma boa linha de raciocínio, já na Idade Média, predominaram as ideias de São Tomás de Aquino, tá, na Idade Média, ah, predominaram as ideias de São Tomás de Aquino, referentes à equidade, baseada em Aristóteles, São Tomás de Aquino, associou a equidade ao contexto cristão, a equidade passa a ter um significado de virtude, de prudência, a doutrinadora Maria Helena Diniz, ela explica que São Tomás de Aquino, ela retoma essa ideia, né, lá da Grécia, ou seja, a noção de equidade para Aristóteles, tá, pois as ações humanas, segundo a autora, são únicas e podem variar ao infinito, por isso, não é possível criar leis que atinjam todos os casos, é ou não é uma visão muito bacana, não é, dizer que a lei por si só, ela é obra acabada, dizer que a lei por si só, ela vai conseguir resolver todas as lides, é mover do presente e voltar ao passado, nós já observamos acontecimentos outros na história, onde as escolas, elas tiveram que evoluir, outros pensadores tiveram que surgir, por quê? porque com certeza surgiu relações em sociedade que a lei ela não visualizava e isso é fácil de nós notarmos, né, por isso que ao longo do, da existência humana e desde quando o direito começou a ser chamado de ciência do direito, veio ali o comunicar-se com outras ciências, vocês perceberam que lá naquele período, né, voltado de Auguste Kanton, você conseguiu visualizar o rabiscar da sociologia, por quê? porque precisava-se entender a sociedade daquela época, o comportamento ocasionado aí pelas revoluções, sobretudo a revolução industrial britânica, não é? aquele aglomerar de pessoa exigia o conhecimento refinado de uma outra ciência, de uma outra área de atuação, então você pega essas informações e você tem esses estudiosos, né, pautados nessas grandes teorias e grandes correntes filosóficas, até chegar hoje a esse fino olhar para uma sociedade altamente dinâmica, tudo bom João Costa? Muito bom dia! Que atinjam todos os casos, já que os legisladores criam leis observando o que é mais frequente em uma sociedade. Quando nós olhamos para esse pedacinho aqui, nós podemos nos lembrar de uma situação que nós respondemos ontem, não é? Qual seria o tripé de atuação no enfoque da teoria da tridimensionalidade do direito tão bem defendida por Miguel Reale? Qual seria? Aí, ontem nós colocamos um texto aqui, nós vimos a questão da lei da oferta e da procura, aí teríamos o fato, nós vimos a questão inerente ao acontecimento do exagerar do valor desses aluguéis e é algo tido como imprescindível para a sociedade. Aí, nós temos ali a necessidade de juridicamente preservar aquelas relações salvaguardando a coletividade. Aí, surgiu a norma jurídica, que é a lei do inquilinato. Nós vimos isso ontem numa questão, inclusive, alguns acertaram e parabéns mais uma vez. Tá? Então, olha só, gente, como exemplo, a jurista usa o depósito. Uma pessoa que deposita hipoteticamente uma espada e que, em acesso de loucura, exige essa espada, seria uma grande mal aplicar o que a lei diz, já que a mesma expõe que os depósitos sejam restituídos. Nesse caso, seria importante o uso da equidade. Ou seja, ser prudente à situação específica para não cometer o que? A injustiça. Certinho? Era o mesmo que eu chego aqui, vou, eu vou aqui participar de uma, de uma festividade e aí eu chego lá de boa na festividade, vou para a parte que vai me fazer revista e aí eu estou armado. A pessoa que está procedendo com a revista me orienta que tem um ato, uma orientação normativa que todos aqueles que se predispuseram a estar presentes naquela festividade aceitaram 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 a pegar sua arma e deixaram em poder ali daquela daquela empresa guardada ali para dar mais fluidez e tranquilidade a todos os participantes da festa. Eu digo, ótimo, e aí fica tranquilo aqui, que fica cautelado e aqui, assina aqui, eu assino e o senhor pode ter certeza que quando o senhor for embora em definitivo, vai estar a sua arma devolvida aqui para o senhor. Estou falando aqui de uma forma bem grosseira, só para vocês verificarem essa situação aqui. de repente, eu adentrei o recinto já com dois sucos da confusão na cabeça, me desentendi com alguém. Qual é a intenção desse que se sente em desvantagem? E procurar algo que ele deixe num estado de superioridade. Porque quando se perde todas as linhas balizadoras de um bom comportar, principalmente sobre o efeito de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, obviamente, não vai se procurar esses fins para a manutenção de um equilíbrio, para evitar um mal injusto. Mas sim, aquele rompante egoísta de cada um de nós seres humanos de nos sentirmos superiores. Aí eu chego lá na entrada da festa e digo, me dê minha arma aí. Entenderam? foi dado como certeza da evolução na saída em definitivo. Mas a pessoa disse, olha, acalme-se, nós não vamos dar a sua arma agora, infelizmente, é o estado que você se encontra. Entende? Então, seria essa observação, é ter prudência à situação específica. porque cada caso, ele é um caso plausível de uma análise. Cada um vai ter uma proporcionalidade. Ah, é como eu disse para vocês um dia, quando nós observamos, às vezes, que eu estou vendo pessoas que foram pegas num grande grupo, né, e que formavam ali uma quadrilha, e elas foram presas. e aí o aluno sempre me fala uma pergunta assim, professor, e por que as penas são tudo diferentes umas das outras? Porque é analisado sobre o que ele praticou. Ele é analisado pela prática que ele exerceu. Então, como são práticas diferentes, situações diferentes, né, quando entra lá para o cálculo, que é visualizado dentro do processo de dosimetria da pena, lá vem dizendo quanto tempo, qual sistema, quantos dias multas, o valor da multa, e assim sucessivamente. Porque senão, gente, nós teríamos pessoas sendo injustiçadas, né, você teria uma pessoa que era um fogueteiro sendo apenado da mesma qualidade daquele que trafica. toneladas por mês. Nós vamos ver isso quando vocês estiverem estudando, vocês vão ver isso quando vocês estiverem estudando direito penal, processo penal, vocês vão verificar muito dessas curiosidades. E olha como o direito, ele trata um caso como esse. E depois você vai chegar a essa consciência. Você vai dizer, rapaz, realmente é algo muito lindo de se ver. Porque procura-se a todo modo a manutenção do direito do indivíduo. É importante isso. Todo mundo tem um direito, tem um dever, tem uma obrigação. você não pode estar nem a mais e nem a menos. Então, você tem uma série de consequências, uma série de degraus a serem muito bem ponderados, observados. Você tem um devido processo a ser muito bem justaposto e concatenizado. e você tem todo um um leque de opções a observar desde ao reverberar de uma ação, desde ao reverberar a inclareza, não ficou claro, não tive clareza na sentença, o medo da manutenção da liberdade, a questão de um direito líquido e certo. Então, tem tudo isso. Então, você vai olhar, por exemplo, um dia, pesquisa o que são as pílulas jurídicas. Vocês vão ver o tanto que o nosso direito ele é bonito. O tanto que a ciência do direito é algo lindo. Então, senhores, nessas últimas, nesses últimos três minutinhos, vamos aqui. A equidade cristã ou equidade da Idade Média, além de receber influência preponderante de Aristóteles e São Tomás de Aquino, também foi influenciada ela pela equidade romana, no sentido de que a equidade pode estimular a criação de leis. Um exemplo disso é a própria legalização de seu uso pela norma legal. Na Idade Moderna, a equidade passou a ganhar um sentido diferente. O absolutismo dos reis foram responsáveis por condenar os abusos que eram cometidos pelo uso da equidade. Já na França, em 1667, proibiu-se o recurso da equidade. E essa integração da equidade ao sistema jurídico francês permaneceu nos séculos 18 e 19. Logo, houve uma oposição entre a ideia de equidade e direito. É por isso que se trata com muita cautela essas questões. Quando nós estávamos estudando, nós observamos lá o critério em que o juiz pode fazer uso da questão da equidade. Está lá no parágrafo único. Ele observa que para se fazer uso da equidade tem que ter previsibilidade em lei. Previsibilidade em lei. Se você não lembra mais dessas pequenas partes, a aula que nós vimos nessa parte foi lá fontes do direito, princípios gerais do direito. E nós vimos as questões quando estávamos estudando conceituação definição de direito, leis, norma, norma jurídica, jurisprudência, súmula, súmula vinculante, sistema normativo. Quando nós fizemos esse levantamento geral, aí nós começamos a parar esses acontecimentos dentro das mais variadas cadeias filosóficas. Certinho, turma? Então, nós vamos aqui já nos aprimorar para o segundo momento da nossa aula. Estamos aqui comportando vários momentos de o que é justiça, visão aristotélica, não é? Visualizamos o que é equidade em vários momentos da escala evolutiva humana, os seus principais defensores e como ela se comporta até os dias de hoje. Muito bom relembrar dentro da perspectiva do conteúdo da data de hoje, nosso dia de setembro, nosso primeiro diazinho de setembro. Então, gente, não saia daí, é rapidão, vamos aí para o segundo momento da nossa aula, até meu dia e vinte, com muito mais informação e questões para você resolver. Tchau. Tchau, tchau, tchau.